Música Toma o cheiro no cangote, desse moreno de sorte, dono do teu coração E se amar foi sempre o seu grande dote, sempre o seu lado mais forte Desse moreno do norte, seja escrava da paixão E da janela é bom namorar com ela, e no portão bate mais o coração E da janela é bom namorar com ela, e no portão bate mais o coração Faz muito tempo que eu não bebo água do pote, que eu não tomo banho de chuva Que também não canto um shot, nem um galope, nem um trote do alazão Visto o capote, que o sereno tá de morte, tomo o cheiro no cangote Desse moreno de sorte, dono do teu coração E se amar foi sempre o seu grande dote, sempre o seu lado mais forte Desse moreno do norte, seja escrava da paixão E da janela é bom namorar com ela, e no portão bate mais o coração E da janela é bom namorar com ela, e no portão bate mais o coração Faz muito tempo que eu não bebo água do pote, que eu não tomo banho de chuva E também não canto um shot, nem um galope, nem um trote do alazão Visto o capote, que o sereno tá de morte, tomo o cheiro no cangote Desse moreno de sorte, dono do teu coração E se amar foi sempre o seu grande dote, sempre o seu lado mais forte Desse moreno do norte, seja escrava da paixão E da janela é bom namorar com ela, e no portão bate mais o coração E da janela é bom namorar com ela, e no portão bate mais o coração E da janela é bom namorar com ela, e no portão bate mais o coração E da janela é bom namorar com ela, e no portão bate mais o coração